Se o Senhor chegasse para você e lhe desse a opção de escolher a que tipo de disciplina você queria ser submetido, será que você faria uma escolha? Que tipo de escolha? E das muitas formas, do jeito como Deus às vezes disciplina o seu povo ou pune o povo, há uma, irmãos, que eu fico pensando em razão do que é revelado no Novo Testamento, que é a mais severa, talvez a mais severa não seja aquela que vá doer na carne. Eu penso que a disciplina mais severa de Deus para o seu povo é o desamparo, é o desamparo. E por isso eu quero convidar você aí no Profeta Isaías, capítulo 3, porque esse texto trata disso, nós estamos trabalhando aí a temática, o tema, uma série de mensagens intitulada O Confronto, e o capítulo 3 me parece que vem nessa toada, agora a profecia de Isaías vem nessa toada e a disciplina tem a ver com desamparo. Ah, queridos, quando Deus desampara o povo, é trágico, é trágico, é terrível. Você deve se lembrar que quando o Senhor Jesus foi deixado pelo Pai na cruz, ele gritou, desamparo, não queira ser desamparado pelo Senhor, não queira ser deixado à mercê da sua própria sorte pelo Senhor, é terrível, é terrível. E esse texto aqui vem num tom, com imagens fortes, com um tom que é para deixar o coração amedrontado, cheio de temor, porque Deus está falando com o seu povo, o seu povo que estava num estágio, numa condição de orgulho, e portanto Deus nos diz nesses termos, capítulo 3 de Isaías. Diz, porque eis que o Senhor, o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão, todo o sustento de água, o valente, o guerreiro e o juiz, e o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de cinquenta, o respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artífices e o encantador perito. Dar-lhes-ei meninos por príncipes e crianças governarão sobre eles, diz o Senhor. Entre o povo, oprime uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino se atreve contra o ancião e o vil contra o nobre, quando alguém se chegar a seu irmão e lhe disser na casa de seu pai, tu tens roupa, ser nosso príncipe, toma sob teu governo esta ruína. Naquele dia levantará este a sua voz, dizendo, não sou médico, não há pão em minha casa, nem veste alguma, não me ponhais por príncipe do povo. Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída. Porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor para desafiarem a sua gloriosa presença, o aspecto do seu rosto testifica contra eles. E como Sodoma, publicam o seu pecado e não o encobre. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças e mulheres estão à testa do seu governo. Ó povo meu, os que te guiam te enganam e destrói o caminho por onde deve seguir. O Senhor se dispõe para pleitear e se apresenta para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Vós sois os que consumistes esta vinha. O que roubastes do pobre está em vossa casa. Que há convosco que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres, diz o Senhor, o Senhor dos exércitos. Diz ainda mais o Senhor, diz ainda mais o Senhor, viste que são altivas as filhas de Sião e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tini os ornamentos de seus pés. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, o Senhor porá descoberto as suas vergonhas. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos e as toucas e os ornamentos em forma de meia lua, os pendentes, os braceletes, os véus esvoaçantes, os turbantes e as cadeirazinhas para os passos, as cinzas, as caixinhas de perfumes e os amuletos, os cinetes e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festas, os mantos, os chales e as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeças e os véus grandes. Será que em lugar de perfume haverá podridão e por cinta, corda, em lugar de encrespadura de cabelos, a calvície e em lugar de veste suntuosa, silício e marca de fogo, em lugar de formosura. Os teus homens cairão à espada e os teus valentes na guerra. As suas portas chorarão e estarão de luto. Sião, desolada, se assentará em terra. Sete mulheres, naqueles dias, lançarão mão de um homem, dizendo, nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo nome. Tira o nosso opróbio, diz a palavra de Deus. O povo será desamparado. Queridos irmãos e irmãs, na primeira parte da profecia de Isaías que nós vimos, na semana passada, o profeta termina a sua profecia no capítulo 2, ou parte da sua profecia, porque isso aqui é continuidade da profecia ainda, ele termina como que dizendo, ou dizendo exatamente assim, afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que é ele estimado? O que o profeta conclui nessa primeira parte da profecia é dizendo o seguinte, pare de colocar a confiança no homem. Deixe esse orgulho de lado. Isso é tolice. O orgulho vai levar vocês à tragédia. Vocês serão disciplinados. Nós demonstramos, portanto, que o que vai culminar com a destruição do povo e o que culmina com a destruição de um povo, quer seja um indivíduo, uma família ou uma nação inteira, é o pecado do orgulho. O pecado do orgulho é trágico. E então nós procuramos responder no domingo passado a seguinte pergunta, deixando o texto responder. Por que Deus iria julgar o seu povo? E a resposta do texto bíblico é por causa do pecado do orgulho. A altivez, a arrogância, a prepotência, Deus não tolera isso. Hoje nós precisamos, à luz dessa profecia, responder uma outra pergunta. A primeira é, por que Deus iria julgar o seu povo ou punir o seu povo? O texto respondeu. Hoje o texto vai responder uma outra pergunta, como Deus vai punir o seu povo? Se por um lado Deus vai punir, por outro lado o profeta vai dar conta de como Deus vai punir o seu povo. Deus vai punir o seu povo por meio de desamparo. Deus vai desamparar o povo. Deus vai deixar o povo amecer da sua própria sorte. E o palco está armado. O tribunal é assentado, vem à terra para sentenciar e trazer uma sentença judicial sobre o povo. Nós vemos isso tanto no início de como que Deus vai construir isso e de como que o profeta vai se dirigir ao povo, como nós podemos ver isso no versículo de número 13. O Senhor se dispõe para pleitear e se apresenta para julgar a ideia de tribunal. A ideia de tribunal. E o que o profeta está dizendo, logo no início do versículo 1, no capítulo 3, é o Deus soberano vai anunciar a sentença que vocês serão submetidos. O Deus soberano, ele vai determinar o destino de vocês, o futuro de vocês. Como que dizendo, contrapondo, não é o homem que define o futuro de vocês como vocês estavam enganados, pensando que em razão do que vocês tinham, do que vocês confiavam, das parcerias, das coligações que vocês fizeram, não é isso que determina o futuro de vocês. É Deus quem determina, de acordo com as escolhas que vocês vão fazendo. Em água de Lindóia eu não estava tendo esse problema. Cheguei no destino do Distrito Federal, parece que a mudança já faz a sua alteração, inclusive na garganta. Misericórdia. O tribunal está estabelecido e inevitavelmente o povo será julgado pelo Senhor. O desamparo de Deus, ou o desamparo, a disciplina que Deus vai trazer sobre o povo, será vista aqui por meio da privação. Da privação. Eu quero repartir com vocês, não o capítulo todo, que tem um capítulo, você percebeu que há uma parte dele, densa, grande aí, só voltado para as mulheres. Mulheres, cuidado com arrogância. Cuidado com arrogância. Olha o versículo 16, ao versículo de número 1 do capítulo 4. Isso aqui é sobre as mulheres de Sião, dentro daquela trajetória que ia culminar com o caos, com a disciplina de Deus. Mas eu quero ver essa ideia do desamparo. Como é que Deus faz isso? Então nós vamos ver que Deus faz isso por meio da privação, pela privação, de como que Deus vai privar o povo. O modo como Deus desampara o povo não é um modo passivo de Deus deixar apenas o povo ali e fazer de conta que o povo não existe. Mas existe uma ação ativa de Deus por meio da qual Deus vai removendo as coisas, os pilares, os instrumentos, os meios. Então Deus não está inativo como que é sentado no trono olhando as coisas acontecerem. Às vezes esse desamparo tem a ver com esse modo como Deus deixa as coisas. Mas também isso não quer dizer que Deus não está ativo na história. Deus está tanto deixando como removendo. Então há uma ação de Deus na história do seu povo. E aqui são três as formas da privação. Três as formas da privação. A primeira é a privação de insumos. Essa palavra bonita aprendi com expedito. No primeiro ano, quando eu cheguei, quando ele falou, o nosso jantar de fim de ano, temos que prover os insumos. Eu falei, nossa, que palavra bonita. O que é isso? Aí você sabe aonde eu fui recorrer. Eu falei, gente, nunca ouvi falar disso lá na roça. E de repente o expedito enriqueceu, desafiou o meu vocabulário. Insumos. A privação vai acontecer por meio do insumo. Olha, meus irmãos, o que diz o texto no versículo de número um. Diz assim, Jerusalém e Judá. Tira de Jerusalém e Judá o sustento e o apoio. Todo sustento de pão. Todo sustento de água. Vocês estão com o texto aberto? Estão sim ou não? Sim, estão com o texto aberto. Todo sustento de pão e de água. E de apoio. Essa ideia de apoio ele vai desenvolver depois, por meio do versículo 2 e versículo 3. Mas, por ora, é essa a ideia da privação dos insumos. Pense que esse povo não era um povo como nós, que vive nos grandes centros urbanos. Tinha cidades. Mas a grande maioria da população de Jerusalém e de Judá vivia nos campos. Esse era um povo do campo. Diríamos que esse era um povo que vivia na zona rural. Um povo que tinha que plantar. Um povo que tinha que cultivar. Um povo que tinha que mexer com o solo. Um povo que tinha que semear. Um povo que tinha que aguardar da parte de Deus a chuva. O orvalho. Para que o solo fosse regado. E para que as sementes pudessem brotar, crescer e produzir. E, de repente, esse povo que experimenta a bonança, que experimenta a prosperidade, e que está estribado nessas coisas palpáveis e visíveis, Deus está dizendo, eu vou privar vocês dessas coisas. Eu vou remover de vocês a água. Eu vou remover de vocês o alimento. A lavoura não vai produzir mais. Não haverá mais os elementos que são essenciais para a sobrevivência do povo. Eu vou interromper a chuva. Eu vou serrar os céus. Eu vou estancar as fontes. Vocês serão privados de água e de alimento. Por que Deus está fazendo isso? Por conta do orgulho do povo. Porque quando você tem, de modo abundante, você corre o risco de se esquecer que tudo vem de Deus. E você começa a tocar a sua vida pensando que tudo depende de você. Que, afinal de contas, você chegou onde chegou, você acumulou o que acumulou, porque você tem uma sapiência, tem uma mente engenhosa, tem capacidade intelectual, tem capacidade física, e você, então, foi produzindo. De repente, Deus diz, olha, tudo isso vem de mim. E uma vez que isso vem de mim, eu vou estancar a fonte. Eu vou privar vocês desses recursos. E se Deus faz a fonte secar, e se Deus faz com que a água seque, e o povo fique privado de água, esse povo que vive no campo, que precisa cultivar, automaticamente, o mantimento estaria sendo também suspenso. porque uma coisa é dependente da outra. Uma coisa é dependente da outra. O reino do norte, das dez tribos, já estava sob a disciplina de Deus, disciplina física, e disciplina de destruição. E Deus está dizendo, olha, vai chegar a vez também do reino do sul, porque o reino do sul, não aprendeu com os acontecimentos do reino do norte. Vocês não fizeram a leitura, vocês não prestaram atenção nos acontecimentos, e no enredo histórico, e por conta disso, a vez de vocês, e o tempo de vocês vai chegar. O povo, então, vai passar por privação física, e pela destruição. E pela destruição. É Deus agindo, é Deus desamparando o seu povo. É Deus desamparando o seu povo. Irmãos, hoje no Brasil, é sabido, e eu sei um pouco disso empiricamente, de experimentar como era em algum tempo, e como é nos dias de hoje. O Brasil é considerado hoje o celeiro do agro. O Brasil é considerado o celeiro do agro. A tecnologia da qual o Brasil tem para a produção nos estados, ainda ontem eu vi uma reportagem que os grandes proprietários de terra, e na verdade, hoje são até empresas, Danilo que o diga, que trabalha no estado do Goiás, já estava vibrando com a chuva, com a possibilidade de semear a soja, e de efetuar colheta abundante. O nosso país, hoje, portanto, tem uma tecnologia de ponta para produzir uma produção, para ter uma produção abundante, volumosa. O agronegócio, hoje, no Brasil, boa parte da economia brasileira, o PIB, produto interno bruto, recebe grande influência numérica por causa do agro. E eu fico pensando se o povo brasileiro, se os grandes proprietários, que é aqueles que produzem, que faz com que o produto chegue à nossa mesa, chegue na cidade grande, se, de alguma forma, nós não esquecemos de Deus e pensamos, nós chegamos onde chegamos, por conta da tecnologia. Nós não precisamos mais de chuva, nós damos conta de furar poços e de irrigar as plantações. Mas Deus pode fazer secar as fontes. Deus pode fazer com que uma estiagem, uma estiagem no Brasil inteiro, como nós estamos vendo, no Amazonas, chegue e as pessoas começam a sofrer por isso. Por que Deus está fazendo isso? Por conta do orgulho. Deus, então, está privando o povo por meio da privação dos insumos. Ah, meus irmãos, se Deus resolver reter isso, se Deus resolver reter de nós, privar-nos dos elementos essenciais para a nossa subsistência, o que será de nós? Você acha que vai dar conta? Você acha que você vai conseguir produzir e reverter a situação? Nós não conseguimos, porque todo o bem procede do Pai das luzes. Tudo vem de Deus. E se Deus decide ativamente nos privar dessas coisas, nós entramos em colapso. Deus vai reter. Deus vai privar o povo. A segunda privação é a privação de liderança. Privação de liderança. É isso mesmo. Veja o versículo 2 e o versículo de número 3. Preste atenção que Deus está dizendo assim. Tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio. E no versículo 2 ele vai falar a privação de liderança. O valente, o guerreiro, e o juiz, o profeta, o adivinho, o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artífices e o encantador perito. Deus está dizendo eu vou privar vocês de liderança. Irmãos, prestem atenção numa coisa aqui. A gente precisa olhar com atenção essa profecia e perceber as conexões e os processos históricos. Os processos históricos. Especialmente na nossa atualidade, na nossa geração, no nosso tempo. Remoção de liderança. Remoção de liderança. Veja só. Os líderes, líderes de uma sociedade, eles são figuras que retratam os pilares de uma sociedade saudável. A liderança é, de alguma forma, o reflexo de uma organização de uma sociedade e de como que essa sociedade, a saúde dessa sociedade demanda uma liderança capaz, uma liderança madura. uma liderança que consegue dar um norte para a nação, para o povo. Portanto, é importante que numa organização de uma sociedade tenha a estruturação de uma liderança. liderança, irmãos, a liderança, irmãos, é o esteio de uma sociedade saudável. E na sua dimensão mais macro, mais ampla, essa estruturação de liderança. e Deus está dizendo para o povo orgulhoso que havia depositado a sua confiança no homem que vai, que esse povo vai ser privado de liderança. Vai ser privado de liderança. Me permita fazer uma pausa aqui sobre as complexidades da liderança depois da entrada do pecado no mundo. Depois que o homem decidiu buscar a sua autonomia, virar as costas para Deus. Romper com o pacto, com a aliança que Deus tinha firmado com ele. Me refiro ao primeiro casal que representa a humanidade, Adão e Eva, e isso vai perpassando por todas as gerações. Quando o homem pecou, virou as costas para Deus, a liderança ficou polarizada, comprometida. E a gente vê as suas características perversas. Às vezes a gente vê na liderança aquela liderança truculenta, maligna, mal, violenta, que oprime, que massacra o povo. A gente vê isso do ponto de vista mais macro, mais amplo numa sociedade e a gente vê esse tipo de liderança dentro de casa. Marido, pai, que são homens maus, que lideram mal, que não conseguem refletir a imagem do seu líder maior, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então essa é uma faceta ruim da liderança. A outra faceta ruim da liderança tão perniciosa quanto é a omissão. uma liderança omissa, que não assume o seu papel, que não assume a dianteira, que não faz o que ela foi chamada para fazer. A gente vê isso também do ponto de vista mais macro, quando a liderança tem que reger, tem que conduzir uma nação e ela é omissa, às vezes truculenta, às vezes omissa, e às vezes a gente vê isso na casa, nos lares. Homens omissos, maridos omissos, pais omissos, a gente vê logo uma família adoecida, porque está faltando alguém para dar norte, para dar direção. Então isso são as perversidades encontradas na liderança. Mas, irmão, se por um lado existem essas facetas ruins na liderança depois do pecado, quando existe a ausência da liderança, a sociedade experimenta um verdadeiro caos e uma anarquia. Liderança opressora, liderança omissa. mas a ausência dela, então, aí é a tragédia. É a tragédia. É o fim da picada. É um colapso. E aqui Deus está dizendo que vai privar o povo de liderança militar. Ô, irmãos, uma sociedade precisa de militares para ser esse ponto de freio para que as coisas não escambem tanto de proteção. A liderança militar, ela serve tanto para proteger um povo, uma nação, mas ela serve também para ir norteando, estabelecendo normas, princípios éticos, de conduta. Você não pode fazer isso porque senão o chicote da disciplina virá, então, a liderança, a liderança militar. Deus vai remover a liderança militar. O valente, o guerreiro, o capitão de 50. Vai faltar proteção para o povo. Deus está dizendo eu vou privar vocês de líderes que possam dar proteção, que são instrumentos, que são autoridades. Liderança política, o juiz, o ancião, o conselheiro. Eu vou privar vocês de líderes políticos, de líderes que lidam com a gestão, de líderes que lidam com a economia, de líderes que dão conselho para a nação, de homens maduros. Eu vou privar vocês de líderes políticos. A maturidade, portanto, será removida. Vocês não terão homens maduros para liderar vocês. Deus está dizendo eu vou deixar vocês. Eu vou deixar vocês. Liderança religiosa, o profeta. O profeta. Se não há profecia, o povo se corrompe, não é o que diz provérbios? Deus está dizendo eu vou tirar o profeta. Aquele que é para ser o mentor, para trazer bom senso em vocês, para refeiar vocês, para trazer mensagens de santificação, de revelação da vontade de Deus, eu vou tirar e vou deixar vocês sem esse homem. Eu vou tirar o hábil entre os artífices. Eu vou tirar aqueles que são mentores dos mais jovens, para treinar os mais jovens, para criar uma geração que consiga produzir na sociedade. Eu vou tirar essas lideranças de vocês. Esse preparo também será removido. Isso é trágico. Às vezes a gente olha e a gente fala assim ah não, mas o que é isso? Não, isso é trágico. Quando uma nação perde essas lideranças, elas deixam de cumprir o seu papel, a sociedade está entrando em colapso. Deus está dizendo eu vou punir vocês. Como? Com desamparo. Eu vou desamparar vocês. Eu vou desamparar vocês. Eu vou desamparar vocês por meio das instituições, das autoridades constituídas. Eu vou deixar vocês à mercê da própria sorte quando não há liderança. Então a sociedade vira uma anarquia, irmãos, uma bagunça. Você já pensou se cada um de nós resolver fazer o que dá na telha no Brasil? Não vou fazer do meu jeito. É assim que eu estou sentindo. É assim que o meu coração está inclinando. Vira uma anarquia, uma bagunça, uma desordem total, um caos total. Uma sociedade sem liderança, ela entra em colapso. Ela vira um caos social, um caos moral, um caos espiritual e econômico. ela fica perdida e vai colapsar definitivamente. Fica uma situação quase que irreversível, quase que irreversível. Nessa disciplina de Deus, como disciplina, criança seria a liderança do povo. A ideia é, a ideia de criança, versículo 4, diz assim, olha só o que Deus está falando. lembra que eu falei que a disciplina de Deus não tem aquele tom só de passividade, de atividade. Deus está dizendo assim, dar-lhes ei meninos por príncipes e crianças governarão sobre vocês. O que Deus está dizendo? Eu vou dar a vocês líderes incapazes, incompetentes, sem condição de proteger, sem condição de liderar, sem condição de apontar o caminho, sem condição de revelar a vocês a minha vontade, sem condição de treinar outros jovens na sociedade para que a sociedade não fique estagnada. Eu vou dar a vocês homens incapazes, incompetentes e a figura aqui é figura de criança. Quem aqui tem criança? Levanta a mão aí. Nós temos criança. Resolva dar a liderança da sua casa por um mês para a sua criança. Escolha e fala assim, menino, a partir de hoje, durante essa semana, você vai gerir a nossa casa. Eu deixo por conta do João Henrique, fala, João Henrique, você tem 12 anos, agora você vai governar essa casa aqui. Está tudo sob o seu governo. Lidere-nos, lidere-nos, João Henrique. Pega aí o seu menino de acordo com a idade de cada um. Tiago, dê a sua liderança lá para Tatar e para o Josué. Daniel ainda não, dê para eles. Depois de um mês, você volta aqui para contar para a gente como é que está a sua casa. Como é que está o cardápio da comida? Eles vão comer só o que eles querem comer. Eles vão comprar chocolate, doce, refrigerante, vai virar uma baderna. O seu cartão de crédito vai estourar. Sabe por quê? Eles são incapazes. E se ele liderar melhor que você, aí é uma tragédia, porque você realmente, sangue de Jesus tem poder. Se ao final de 30 dias você voltar e falar assim, minha casa está melhor, melhor organizada, as finanças agora chegaram no eixo. Aí nós vamos conversar no conselho, porque pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não é possível. Os imaturos assumiriam a liderança. Sabe por quê, irmãos? Quando o povo deixa de confiar no Senhor para confiar no homem, então Deus concede ao povo uma liderança incapaz. É isso que vocês querem? Então toma. Toma aí. O povo seria liderado, portanto, nessa figura de linguagem, não, literalmente por homens incapazes. Trágico, terrível. Terrível. Olha só o que o estudioso disse, ele disse assim, haverá falta de líderes capazes e maduros em todas as áreas, será um tempo de opressão, anarquia, insolência, desrespeito e insubordinação. Uma sociedade desgovernada é uma sociedade desamparada, é um caos social, moral, espiritual, econômico, é uma anarquia, são marcas de uma sociedade desamparada por Deus quando Deus tira a liderança. Terrível. Terrível. Privação de insumos, privação de liderança, privação de freio, privação de freio. Veja que o versículo 5 diz assim, entre o povo, oprime uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino, preste atenção nisso, o menino, o menino que Deus tinha falado na criança que vai governar e diz aqui, o menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre, talvez fazendo alusão a que o ancião, as pessoas de respeito, de cãs, os juízes, pessoas respeitáveis seriam tratadas desse jeito. quando alguém se chegar a seu irmão e lhe disser na casa de seu pai tu tens roupa, ser nosso príncipe e toma sob o seu governo esta ruína, naquele dia levantará este a sua voz dizendo, não sou médico, não há pão em minha casa, nem veste alguma, não me ponhais por príncipe do povo, diz a palavra de Deus. preste atenção nisso aqui. Uma sociedade, veja a ordem, a sequência da profecia, a construção da profecia, uma sociedade sem liderança automaticamente também é uma sociedade que perde o freio, que perde o freio, os instrumentos, os instrumentos que impõem limites são removidos, são removidos. sabe por que irmãos? Preste atenção nisso. Porque liderança é símbolo de que? De autoridade. Liderança é símbolo de autoridade e quando não há liderança todo tipo de autoridade entra em declínio, todo tipo de autoridade entra em declínio. Eu estou lendo um livro de Lendo não, relendo um livro de John Stott, eu creio na pregação. Rônio, leitura obrigatória. Reverendo Ropes eu acho que leu também, se não leu está lá na espera. Eu creio na pregação. E ele, no capítulo 2, ele diz que três coisas são difíceis para a igreja contemporânea. Isso ele escrevendo em 1982. De lá para cá eu falei, meu Deus, como é que está hoje então? A leitura de 1982. Ele diz que o primeiro oponente para a igreja pregar o evangelho em 1982 tem a ver com o repúdio à autoridade. Repúdio à autoridade. Ele diz o seguinte, que é como se nós nos preparássemos durante a semana para pregar e a gente chega num lugar como esse, num momento como esse e assume o púlpito. E enquanto o pregador, o mensageiro de Deus lhes dirige a palavra no coração das pessoas, dizia, ou diz John Stott no seu livro, as pessoas estão dizendo assim, com que moral ele fala desse jeito comigo? Por que ele está falando desse jeito comigo? Ele tem moral? Ele é pecador, ele é homem como eu. Então a autoridade é questionada. E isso então é um tipo de oposição do coração à pregação. Uma outra situação que ele diz que é a revolução cibernética. Naquele tempo ele estava falando do apogeu da televisão. Hoje a televisão já ficou para trás há muito tempo. Hoje vocês sabem que são outros instrumentos. Depois ele vai dizer que é a falta de confiança no evangelho. A igreja perdeu a confiança no evangelho. Mas tudo isso nos leva para uma coisa. O questionamento e a postura em relação à autoridade. E quando então a autoridade não há autoridade, não há liderança porque ela é removida, então, cada qual a começar do menor ao maior, as tragédias começam a ser praticadas numa sociedade. Às vezes começa dentro da nossa casa e vai perpassando e semeando e ganhando o volume da sociedade na qual nós estamos. Numa sociedade assim, irmãos, em que ela perde o referencial de liderança e de autoridade e portanto ela não tem freio mais, o desrespeito é algo escancarado. desrespeito. Veja só que o texto diz assim, o menino se atreverá contra o acião. Isso é desrespeito. Irmãos, hoje nós estamos num tipo de geração, você sai com o seu menino para ir ao restaurante e você fica falando assim, onde você quer sentar, meu filho? Perto da janela? Perto do ar-condicionado? Ah, tenha paciência, meus irmãos. E se você não cede, o menino faz birra. O que você quer comer, meu filho? Você pede um prato e o menino fica cheio de dedo. Atrevidos, desrespeitosos, parece que a liderança contemporânea está prejudicada. Se não foi definitivamente removida, ela tem perdido a sua autoridade de impor limites. Deus está dizendo que é uma tragédia quando ele remove a liderança, porque a liderança é símbolo de autoridade e se não há autoridade, há desrespeito. nós não podemos tolerar essas coisas e achar que isso é normal. Veja só que a ação pecaminosa passa a ser uma prática simultânea, diz o texto. Oprime uns aos outros, cada um o seu próximo, é de lá para cá, daqui para lá, é marido contra mulher, é mulher contra marido, é filhos contra os pais, pais contra os filhos. E essas coisas vão sendo instrumentos de dilaceração da alma e do comportamento e dos valores e dos valores. privação de freios. Uma geração, uma sociedade sem freios, ela vai colidir, irmãos. Ela vai se deteriorar quando não há limites, quando não há ética, quando não há norma, quando não há proibição, quando não há uma mensagem clara de dizer isso é errado, isso é certo, isso é errado, isso é mal, isso é ruim, isso é bom, isso é feio. A sociedade fica sem freio. E a sociedade fica sem freio. E, irmãos, quando os homens não estão bem com o Senhor, isso tudo tem como que uma pirâmide. Quando os homens não estão bem com o Senhor, em relação com o Senhor, relacionando corretamente com o Senhor, o reflexo disso é visto na configuração da relação da sociedade. E dentre as muitas manifestações, nessas relações, se encontra o desrespeito, a prática da violência e a injustiça social. O pobre é oprimido, é saqueado, é sugado, não é isso que diz o texto no versículo 15? Que há convosco que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres? Desrespeito, violência, injustiça e toda sorte de práticas dentro das relações interpessoais. O que é isso? É uma sociedade que se apartou de Deus, que se distanciou de Deus, que perdeu o temor de Deus e por perder o temor de Deus, Deus entrega essa sociedade. Vai do jeito que vocês querem, viva como que vocês querem e experimentem a tragédia porque ela é certa, ela virá. Ninguém quer assumir responsabilidade numa sociedade assim. Ninguém quer. Veja você, ninguém quer. Quando alguém, diz o texto no versículo 6, quando alguém se chegar a seu irmão e lhe disser na casa de seu pai, tu tens roupa, então veja só, o caos está instalado, pobreza, miséria, porque foi removido o quê? Água e alimento. Então existe a pobreza. Tu tens roupa. Você é nosso príncipe, toma sobre o teu governo esta ruína. Então se alguém tinha uma roupinha melhor, alguém ficava olhando e falando assim, ele tem uma roupinha melhor. Bem que em razão dessa roupa dele, um pouquinho diferenciada nesse contexto de pobreza, lidera a gente. Você está mais apresentável. Só que o que o camarada diz? Eu não tenho como, eu não tenho nem pão lá na minha casa. Eu não sou médico, eu não tenho condição. O que é isso, irmãos? É que ninguém quer assumir responsabilidade numa sociedade assim. Uma situação medonha, uma situação terrível de uma liderança que estava sendo reconhecida ou aclamada para tentar ver se alguém assumia, não por conta das prerrogativas morais de um líder, de qualidades que pudessem credenciá-lo para liderar, mas o simples fato se encontrasse algum tipo de roupa que pudesse torná-lo diferente dos outros, já era o bastante, mas ele mesmo assim diz, não, eu não posso. Eu não posso. Irmãos, o maior juízo de Deus contra um povo é deixá-lo à mercê da sua própria sorte. Um povo entregue a si mesmo é um povo que será destruído. Quando o povo deixa de adorar a Deus, o Deus verdadeiro, quando o povo vira as costas ao Deus Santo, ao Deus soberano, ao Deus que prometeu cuidar de nós, então, Deus toma uma medida. A medida é entregá-lo à sua própria sorte. é o que diz Paulo na sua carta aos romanos por duas vezes, versículo 24, ele diz assim, por isso Deus entregou tais homens. Versículo de número 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o Deus, o próprio Deus, os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. portanto, a maior punição de Deus não é quando ele faz a gente gemer porque a carne está doendo, porque os ossos estão sendo esmagados, é quando Deus entrega você e Deus, então vai, você quer isso mesmo, então vá, como um caminhão lotado com tantas toneladas numa pirambeira sem freios, vai, vai, e veja o que vai acontecer. isso é trágico. O trágico, o trágico não é Deus falar severamente com a gente. O trágico não é você vir para um culto, uma celebração no domingo de manhã esperando talvez alguma coisa que mexesse um pouquinho com o seu ego, que desse um pouquinho de ânimo. O trágico não é Deus falar severamente com você nessa manhã. O trágico é quando sair daqui Deus deixar você sem freios. Isso é trágico? O trágico é Deus remover a sua graça, a sua mão sobre a sua família, a sua casa. Isso é trágico, ela vai ser destruída, ela vai apodrecer. Quando Deus nos fala em tom solene, Deus está nos alertando e falando, toma cuidado, não é esse o caminho. Mude de postura, mude para que vocês sejam restaurados e preservados e não deixados à mercê da sua própria sorte. os pecados cometidos contra Deus, os pecados que são gestações do coração que vão se materializar no discurso e na atitude como nós vemos no versículo 8. Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor para desafiarem a sua gloriosa presença. É quando os pecados são gestados no coração e essa rebeldia se materializa pelo discurso, pela língua, pelo pecado dos atos, pelo pecado das atitudes. Deus está dizendo, isso causa repúdio, isso vai atrair a minha ira, eu vou punir vocês. Uma sociedade assim, sabe como Deus a compara e como Deus a comparou a Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. o aspecto do seu rosto testificam contra eles e como Sodoma publicam o seu pecado e não o encobrem e ai da sua alma porque fazem mal a si mesmo. O que Deus está dizendo? Uma sociedade assim é comparada a Sodoma e Gomorra. O que é Sodoma e Gomorra? São símbolos de pervasidades. Símbolos de imoralidades. Símbolos de uma nação que virou as costas definitivamente para Deus. Deus está dizendo assim, vocês são semelhantes a Gomorra. Sabe por quê? Porque vocês perderam o pudor. O pecado de vocês são publicados. Eles se tornam notórios na sociedade e vocês não têm nenhuma vergonha. Eles são cometidos abertamente. Irmãos, não é assim que nós estamos vivendo na sociedade contemporânea? Os pecados são cometidos abertamente. Aquilo que era feito no passado, talvez na geração dos nossos avós, as sete chaves debaixo da escuridão para que ninguém soubesse. Hoje não. Hoje as pessoas têm orgulho de falar do que elas fazem. Elas têm orgulho e elas aplaudem as trevas sem nenhum pudor. Elas divulgam, elas colocam na rede social, a mídia patrocina esse tipo de coisa. Deus está dizendo sociedade acima, sociedade semelhante a Gomorra. E eu vou entregar a vocês. Essa sociedade contemporânea, ela está muito parecida com esse retrato que Deus pinta. E Deus vai esconder o rosto dessa sociedade. Deus vai deixá-la se ela não se arrepender, se ela não se converter dos seus pecados, dos seus pecados notórios, dos seus pecados escancarados, dos seus pecados aplaudidos, dos seus pecados publicados, Deus vai puni-la. Deus vai puni-la. E nada do que ela procurou se estribar e confiar vai poder poupá-la do juízo de Deus. Mas eu termino, eu preciso terminar. Duas coisas. Há duas coisas aqui que estão conectadas com aquilo que Cristo fará por ocasião de sua vinda. Elas acontecem historicamente, em alguma medida diante do processo daquilo que Deus faz, de como que Deus atua, mas elas, de alguma forma, aquilo que Deus, o Deus soberano, Adonai, o Deus soberano e ao mesmo tempo o Deus pactual, isso traz verdades que apontam para aquilo que o Senhor Jesus fará no último dia. Essas coisas estão em curso. Judá experimentou isso e as pessoas ainda experimentarão essas coisas. Primeira coisa, sobre o que será feito com o perverso. O versículo de número 11 diz assim, ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram, o que se planta colhe. Não pense você que aquilo que você tem feito ficará impune. Deus não se esqueceu, Deus não faz vistas grossas e o Senhor Jesus que virá como juiz, Ele vai punir os perversos, Ele vai trazer cada um e cada um terá que comparecer perante Ele para prestar conta dos seus atos e serão todos penalizados pelo Senhor Jesus naquele dia glorioso. Portanto, cuidado com o caminho que você tem trilhado, cuidado com a atitude que você tem assumido, cuidado com a sua língua com o que você tem falado contra o Senhor e contra o seu próximo. Você, se você permanecer nessa atitude, nessa via, Deus vai punir você em Jesus Cristo no dia vindouro. Mas há também um consolo para os justos. Há um consolo para os justos. Os justos que estão no meio de uma sociedade sem freio, os justos que estão no meio de uma sociedade que está submersa nas trevas e a mensagem para os justos é dizei aos justos versículo 10 dizei aos justos que bem lhe irá porque comerão do fruto das suas mãos. Ah, meus irmãos, talvez vocês estejam achando que é difícil e é difícil mesmo viver numa sociedade assim. Mas vocês, os justificados em Cristo não estão esquecidos. Lembrem-se que os justos que vivem no seu período histórico que gemem as suas dores que experimentam as suas angústias por ver as coisas acontecerem por ouvir coisas e perceberem como que as pessoas viraram as costas para Deus Deus não se esqueceu dos justos e os justos hão de receber das mãos gloriosas do Senhor Jesus o eterno galardão. E os salvos os justos serão privados. Os salvos os justos serão preservados. Agora eu concluo definitivamente se você não for encontrado no Senhor Jesus se você não estiver no Senhor Jesus você será considerado como já o é como um perverso como um ímpio e portanto não haverá escape para você. A boa notícia é que essa manhã é a manhã da oportunidade. Essa manhã é a manhã para você recorrer ao Senhor Jesus se refugiar no Senhor Jesus ser justificado pelo Senhor Jesus ser reconciliado pelo Senhor Jesus e ser adotado pelo Senhor Jesus para que você seja considerado um justo e um justificado. Pois só assim haverá escape para você. Que você abrace nessa manhã o Evangelho a obra de Jesus e ao Senhor Jesus para ser tido e para ouvir dizer ao justo que tudo lhe irá bem dizer ao justo que apesar dessa situação vivenciada experimentada notada pelas pessoas no que está acontecendo na sociedade dizer ao justo que tudo lhe irá bem porque Jesus nos assegura isso que ele ia ficar em pé e vamos orar que ele ia ficar emelier